Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Jovem Epicur e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E no vídeo de hoje galera, não é nada especial, vou só estar ensinando vocês aqui como vocês podem estar baixando aí as shaders, e todos os downloads que eu deixo no canal, porque muita gente tem dúvida aí. Então vou estar esclarecendo essa dúvida de uma vez por todas, tá beleza? Vamos aqui na aba downloads, você pode ver que tem o meu vídeo aqui, ó, vídeo de shader, blá blá blá, exclusiva. Aí vocês podem ver aqui, ó, Colossarium Shader. Essa shader aqui, nenhum outro youtuber você vai encontrar, nenhum outro youtuber BR você vai encontrar essa shader. Só se ele copiar depois desse meu vídeo aqui, essa é a shader, tá beleza? Então a shader é exclusiva, você clica aí no link de download dela, ela vai abrir aqui, ó, você vai selecionar Google Chrome pra estar abrindo, e eu vou estar ensinando agora como vocês podem estar baixando ela aí da maneira correta, tá beleza? Bom, mano, clicou em abrir lá o link, Colossarium Shader, vai pedir essa Human Verification, galera. Essa, esse encurtador aqui, galera, ele fica botando essas coisas aqui na página, na tela de vocês, você clica em bloquear, não permita nada, tá beleza? Esse site não pode pedir permissões, cancele. Aí, ó, clique em Human Verification, vai abrir uma guia aqui, nada a ver, você fecha ela, vai voltar pra esse Human Verification, você clica nele, que ele vai fazer a verificação aí se você é humano, se você é robô. Eles fazem essa verificação justamente como é encurtador, galera, eles precisam ter a certeza de que é uma pessoa que tá acessando o link deles, entendeu? Então, eu recomendo vocês aqui, selecionarem aqui, galera, como a página pra abrir como para computador, que fica muito mais fácil de mexer, tá beleza? Vocês cliquem pra mudar pra computador, que vocês conseguem baixar com muito mais facilidade, como vocês podem tá vendo aí, ó, a página fica bem menorzinha e os anúncios não ficam preenchendo a tela, galera. Você clica aqui em Não sou um robô, ele vai fazer essa verificação. Se abrir outra página como abriu aqui agora, você fecha ela, tá beleza? Não instale nada por ela, fecha ela aí. Depois que fechar, é Click Here to Continue. Clicou em Click Here to Continue ali, de azulzinho no fim da tela, ele vai carregar essa barrinha azul aqui, mano. Depois que carrega essa barrinha azul aqui, ó, vai, Gerated Link. Agora você vai clicar aqui, ó, View Gerated Link. Clicou nele, mano, vai abrir essa outra página nada a ver, você fecha, mano. Agora estamos aqui na página do encurtador, tá? Essa dali era a verificação humana. Verificou que você é humano direitinho, mano, seu link está pronto, ó. Espera cinco segundinhos, clica em Obter Link. Se ele abrir essa outra página, você fecha. E vocês podem ver aqui, ó, que já foi pro Minecraft PE, tá beleza, mano? Foi pro Minecraft de vocês aqui. Então, esse aqui é o método, tá beleza? Foi pro Mediafire aqui, pro Mediafire que vocês fazem o download. Vocês podem estar vendo aí, galera, que o download aqui tá até a JSP. Eu vou até conferir pra ver se esse é o link realmente, porque pra mim que tava colossalios aqui. E se vocês encontrarem algum erro de shader, por exemplo, no vídeo eu digo que é uma shader, no link eu digo que é outra. É porque tem muitos links, um colados com o outro lá no encurtador, galera, e às vezes eu me confundo. Eu vou verificar aqui se eu coloquei o link certinho, mas ninguém ainda não reclamou lá na descrição do vídeo. Então, provavelmente, é só o nome desse arquivo aqui que está errado. A shader tá toda certa. E é assim que baixa, galera. Chegou no Mediafire aqui, vocês já sabem, ó. Clique em Download. Aí sim, ele vai fazer o download da shader. Vai aparecer aqui, ó. Fazendo o download do arquivo. E vocês podem ver aqui, ó, em detalhes, que realmente é a shader que baixou, mano. Depois que tá aqui, vocês já sabem como instalar. E se você não souber como instalar, passa aí na descrição do canal. Que tem aí um link ensinando a vocês instalarem shaders no Minecraft PR. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabem. Deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Ative as notificações e... Falho! Tchau, tchau.